Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Quem aí está motivado, quem aí está com toda a energia para assistir essa aula? Quem estiver cansadinho, desmotivado, com uma preguicinha, joga essa preguiça embora e vamos lá, viu? Vamos se motivar para a gente conseguir fazer um primeiro ano bem bacana, certo? Porque esse formato novo que a gente está estudando agora precisa muito que vocês se empenhem, que vocês gostem, que vocês curtam esse momento e que vocês participem da aula com a PRO, tá bom? Então usem a imaginação, pensem que vocês estão aqui comigo, então falem aí quando a PRO perguntar, vocês vão falando para ficar uma aula bem bacana para vocês gostarem da aula também, tá certo? Então vamos lá. A aula de hoje é a aula de número 22 e é uma aula de linguagens, né? E é a aula que a gente vai falar sobre o alfabeto, sobre os sons e a escrita dessas letras, dessas palavras, tá bom? Quem aí de vocês já pensaram no som que essa letra tem, né? Às vezes a PRO fica pensando assim, essa palavra tem esse som, essa palavra, igual Marcelo, Marmelo e Martelo, né? A gente fica pensando no significado das palavras, né? Ou então tal coisa poderia ter outro nome, a gente fica pensando nisso, né? Eu acho que vocês ficam pensando também. Então vamos lá para a nossa aula. Para começo de conversa, né? A PRO trouxe para vocês um vídeo, uma musiquinha bem legal que fala sobre o alfabeto e as vogais, tá certo? Então vamos lá? No mundo todo existem muitas línguas diferentes. Os ingleses, os japoneses, os russos, cada povo usa sua própria língua. No Brasil, as pessoas falam e escrevem em português, usando as letras do alfabeto. O alfabeto é a reunião de todas as letras. O nosso alfabeto tem 26 letras, do A até o Z. No alfabeto, há cinco letras chamadas vogais. Elas são a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. A de astronauta, E de estrelas, I de imaginação, O de ônibus, U de urso. As vogais, isso é, as letras A, E, I, O, U, são consideradas as mais importantes do alfabeto, pois elas são necessárias para formar as sílabas e aparecem em todas as palavras. Então, pessoal, a gente viu que o alfabeto é a reunião de todas as letras. A gente viu que as consoantes e as vogais fazem parte desse alfabeto. E aí tem uma novidade, com a nova ortografia, a nova regra da ortografia, as letras W e Y, elas passaram a ser consideradas vogais também, porque elas, em algumas palavras, elas assumem o som das vogais. Por exemplo, tem nomes de algumas crianças que começam com W. O Wendel, quando a gente pronuncia esse W, ele tem o som do U. Então, a gente considera o W também agora como uma vogal, certo? Mas a gente tem que ficar alerta, porque às vezes, quando o W está na frente de algumas outras palavras, ela vai assumir o som de uma consoante. Por exemplo, né? Walter. Quando o Walter se escreve com o W na frente, ele vai ter o som de uma consoante, tá certo? E a letra Y também, né? A gente viu numa aula passada, Icaro e Uri, né? Se escreve, algumas crianças têm esse nome escrito com a letra Y, né? E aí, ele tem o som de I, né? Por exemplo, a Proiane. Tem outras Iânes que se escrevem com a letra Y e tem o som do I igual ao nome da Pro. Certo? E aí, continuando nossa aula, para escrever as palavras, nós usamos as letras, né? E aí, como a Pro já conversou com vocês, a gente precisa colocar essas letrinhas, pensar direitinho o lugar, a posição em que cada letrinha vai ocupar, para a gente conseguir escrever aquela palavra. Certo? E aí, pensando, ó, continuando nesse sentido, as letras, né? Todas essas letras aí, elas fazem parte do alfabeto. E aí, a Pro trouxe aqui, ó, aquele mesmo alfabeto que apareceu lá no vídeo, né? Então, a gente tem todas as letras do alfabeto. Só que esse alfabeto que a Pro trouxe aí, ele tem algumas letrinhas que são, tem uma escrita, né? Um traçado diferente. Então, aqui a gente tem a letra Bastão, a gente tem a letra Cursiva, né? Tem uma letra toda redondinha ali. E, às vezes, né, vocês que estão no primeiro ano, aos poucos, vocês vão aprender a ler, a identificar essas letrinhas, tá bom? Por enquanto, a gente vai aqui, ó, observando essas, que é para vocês terem, realmente aprenderem esse exercício da leitura. Quando vocês já estiverem lendo muitas coisas, aí a gente vai introduzindo outros tipos de letras para vocês irem aprendendo a ler elas também. Tá joia? E aí, para a gente ver quais são essas letras do alfabeto, daí a gente contar as letras do alfabeto, a Pro trouxe o alfabeto, ó, em letra Bastão, que é para vocês identificarem as letras do alfabeto com a Pro. Vamos lá? Então, aqui, ó, a primeira letra é a letra A, A letra B, a letrinha C, né, fala aí com a Pro. Ó, a letra D, a letra D, a letra E, a letra P, G, H, I, G, Ó, o G aqui, K, Lê, Mê, 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 O, P, Q, Aí vem isso aqui para baixo, ó, Rê, C, T, U, V, W, X, Y e Z, certo? Perceberam? Quando a Pro foi falando, cada letrinha, a pronúncia, né, a Pro fez movimentos diferentes com a boca, né? O movimento que a Pro faz com a letra A é diferente do movimento que a Pro faz com a letra O, né? E a escrita também são diferentes, tá, joia? Vamos contar quantas letras são no alfabeto? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e seis letras. E agora, a Pro vai parar aqui um pouquinho, ó, Procura aí na tela a letra do seu nome, a primeira letra do seu nome. Procura aí. Ó, aqui, ó, a letra do meu nome, já achei a minha. Vocês acharam de vocês? Pronto. Agora, ó, em algumas pessoas, né, elas chamam algumas letrinhas com outro nome, né? Por exemplo, porque aqui, ó, a letra Nê, o som dela, né, é Nê. O nome dela é a letra N, né? Mas o som é a letra Nê. A outra letrinha que a gente tem um som, né, e ela tem, além do som, tem um nome, é a letra Mê, ó, M. A letra Lê também, ó, é o L, né? A gente tem o som do Lê, mas a gente, o nome dela é a letra L. Tem a letra J, né, que o nome dela é J, mas o som dela é o som do G, né? Deixa eu ver. Aqui também tem, ó, o Rê, o som do Rê, mas o nome dele é R. E tem a letra C, o som do C, né, mas o nome é a letra S. Tem mais algum, ó, o Fê, né, que é a letra F, ó, o som do Fê e a letra E. Tá joia? Vamos continuar, ó, nesse sentido, como a Pró falou nesse instante pra vocês, né, que as letras têm sons, né? E os sons, quando a gente pronuncia, eles saem de uma forma diferente. As letras nem sempre têm o mesmo movimento quando a gente mexe a boca, tá certo? E aí, ó, pensando nisso, a Pró trouxe pra vocês uma quadrinha, né, uma, um versinho que a gente pode até cantar, certo? Geralmente esses versinhos, eles rimam, né, e aí a gente vai investigar aqui o som, né, que essas letrinhas fazem na palavra. Então aqui, ó, a quadrinha. Como duas ondourinhas, numa tarde de verão, seremos sempre amigas, amigas do coração. Então percebam, ó, o som que as letrinhas da palavra verão formam, elas rimam com, ó, o som que as letrinhas, né, da palavra coração. Então verão rima, ó, com coração, certo? E aí a gente viu que o alfabeto, nós organizamos ele em uma sequência, né? Vocês, e aí eu tenho uma pergunta pra fazer a vocês. Vocês, a gente mora numa cidade que cresceu numa feira livre, né? Que o nome dela tem o nome feira no nome. Então, Feira de Santana. Eu tenho certeza que vocês já foram, mas aí eu quero saber, quem de vocês já foram numa feira? Eu já fui numa feira pra colocar aqui uma foto, né? Tinha uma feirinha livre com muita fruta, muita verdura. É muito bacana, né? Com quem que vocês já foram na feira? Já foi com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio, né? Agora tá um pouquinho mais difícil que não pode ir muita gente pra feira, né? Pra não fazer aglomeração. Mas antes as famílias iam até juntas fazer compras, né? E aí vocês faziam listas de compras? A Pró colocou aqui a imagem de uma lista, de um carrinho de compra. Vocês costumam fazer lista de compra? A mamãe e o papai fazem aí, anotam tudo o que precisam comprar? Pra não esquecer nada, não deixar de comprar alguma coisa, é importante. Então, ó. Pra escrever uma lista, nós precisamos escrever palavras, né? E pra escrever as palavras, nós precisamos das letras. Ó, aqui. A primeira coisa que a Pró colocou aqui na lista foi o abacaxi. Então, ó. Que tal nós escrevermos juntos uma lista de compras? A Pró já tá aqui com a lista preenchida. Mas você aí na sua casa, né? A lista da Pró é uma lista imaginária. Tá aí na imaginação. Mas aí na casa de vocês, se a mamãe for no mercado, na feirinha, já, ó. Fala, minha mãe, eu quero lhe ajudar a fazer a lista. E aí ela pode ir falando as palavras. Ou você pode ir falando pra ela, né? As letras que você quer escrever na palavra. A joia ou você pode também desenhar, por enquanto. Certo? Quem não estiver ainda escrevendo, usando palavras. Então, vamos pra nossa lista. Então, a Pró colocou aqui na tabela, ó. A letra do alfabeto. Que nós vimos aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. No nosso alfabeto. Nós vimos que as letras, elas têm uma sequência, né? No nosso dia a dia, as letras não aparecem nessa sequência. Mas é importante a gente saber a sequência em que as letras aparecem. Porque é uma organização do alfabeto. E na vida, a gente precisa, às vezes, da ordem alfabética, né? Por exemplo, na escola, as Pró geralmente organizam as crianças por ordem alfabética, né? Na caderneta. Quando você vai fazer uma prova, né? A Provinha Brasil, a Pró, lê o nome das crianças por ordem alfabética. Deixa eu ver onde mais que a gente vê a ordem alfabética. No dicionário, quando você vai procurar o significado de uma palavra, a gente tem que procurar... O que ajuda a gente a encontrar a palavra é a ordem do alfabeto. Porque senão a gente fica perdido naquele mundo de palavras, né? Na lista telefônica, que hoje em dia acho que ninguém usa mais. Mas também ajuda a gente a localizar. Porque senão, pensa aí na salada, né? De palavras, todas misturadas. Então tem que ter uma ordem pra gente entender. Então aqui, na lista da casa de vocês, a mãe de vocês não devem... O pai não devem fazer uma lista por ordem alfabética. Eu acho que não. Mas pode ser, né? Um desafio. Pode escrever o nome das crianças também da sua sala por ordem alfabética. Pode fazer agenda também do celular em ordem alfabética. Então é importante a gente saber a sequência que as letras aparecem pra gente ter, quando precisar usar a ordem alfabética, a gente não ficar perdido, tá certo? Então vamos lá, ó. A primeira letra do alfabeto, a gente colocou aqui, ó. Botei lá e esqueci de falar. Então a Pro colocou aqui, ó. A primeira coluna, o alfabeto, a letra. Na segunda coluna, a Pro vai colocar a imagem. E na terceira coluna, a Pro vai colocar o nome do produto que vai estar na nossa lista, tá certo? E aí você pode tentar escrever também o nome aí, na sua casa. Então o alfabeto, ó. A primeira letra é a letra A, certo? E aí qual é o produto que eu vou comprar? Quem sabe que fruta é essa? Abacaxi. Então como é que escreve o abacaxi? Eu já sei que a primeira letra é a letra A. Então, ó, A-B-A-C-A-C-I, ó. A-B-A-C-A-C-I, certo? Quem tiver aí pode copiar. Letra B, ó, é a segunda letra do alfabeto. Então qual será a fruta ou produto que a gente encontra na feirinha, na feira livre, com a letra B? Tem vários, né? Berinjela, beterraba. Mas a Pro escolheu banana, ó. Como é que escreve a palavra banana, ó. Ba-na-na, certo? A próxima letra do alfabeto, que letra é essa? Letra C. Qual é o produto? Pensa aí num produto que tem com a letra C na feirinha. Cenoura. Tem cocada na feirinha também, né? Tem o que é mais cominho, que é um tempero bem delicioso. E tem o coco, ó, que é uma delícia, pra fazer com cuscuzinho branco. Ó. Co-cu. Coco, certo? A próxima. Eita, não veio com o efeito. Mas não tem nada, não. A gente vai completar com o que tá faltando aqui. Então, que produto é esse que vocês estão vendo? Acho que vai ficar difícil pra vocês, né? Mas pensa, ó. A-B-C. Qual é a próxima letra do alfabeto, depois do C? É a letra D. Então, que produto é esse? É o doce de leite, que é a prova de paixão. Doce de leite. Esse produtinho aqui, ó, que eu tenho certeza, pra fazer aí a sopinha, pra fazer o molho do macarrão, os cozinheiros e as cozinheiras usam, ó, é o depois da letra D. Pensa aí, ó. Depois da letra D, é a letra E. Então, que produto será esse? É o O, extrato de tomate. Tenho certeza que tem na casa de vocês. Esse produto aqui, ó, é o quê? O feijão. Então, que letra é que começa o nome feijão? Ó, vamos ver a sequência. A-B-C-D-E-F, né? Ou F. Aí, ó, o F e o nome feijão. Tá joia. E aqui, esse produto, quem sabe, ó, feijão. Depois da letra FEI, vem que letra? A letra G. Então, que produto será esse? Ele faz aquela sopa. É a letra, ó, G. Então, que produto será esse? É a galinha, né? A Paula tava procurando outras palavrinhas e é a galinha. Então, ó como é que escreve galinha. Essa comidinha aqui, às vezes tem na Feira Livre, né? Pra fazer uma boquinha, mas é porque é essa letra que é difícil achar comida. Então, a Pró colocou essa, mas nem toda Feira Livre vai ter essa comida. Que letra é que vem depois da letra G? É a letra H. E que comida é essa? É o hambúrguer, né? Nem sempre a gente pode estar comendo ele. Tem que comer com moderação, tá bom? E esse produto aqui, ó. Depois da letra H, vem a letra I. Esse produto é o iogurte. Jóia? Então, a gente viu a letra I. Depois da letra I, vem que letra? Olha essa fruta aqui que a Pró ama. Que letra é essa? Depois do I, vem a letra G, né? Ou J. E como é o nome desse produto? É a jaca, ó. O jaca. Jaca. Quem aí gosta de jaca? E essa frutinha aqui? Às vezes tem gente que não gosta muito dela, não. Eu também gosto. É bem azedinha. Uma delícia, ó. E começa com a letra K. É o QI. Ó o UW que a Pró falou, que tem o som do U. Lembra? Então, ó. QI. Certo? E essa frutinha aqui, que começa com a letra L. É a... Laranja. Já. Muito bem. Como o nosso alfabeto, né? Ele tem 26 letras a Pró. E para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai dividir. E na próxima aula, a gente vai retomar essa lista de compras, tá certo? Para a gente continuar completando. E você pode fazer sua lista de compras aí em casa, ajudar a mamãe, o papai nessa lista. Lembre-se sempre, listas ajudam vocês ao máximo, certo? E deixa para eu ver aqui o slide. É isso aí. Então, pensando, né? Retomando para finalizar nossa aula. Nós usamos para escrever palavras as letras, né? As letras nós organizamos no alfabeto, né? Então, o alfabeto, ele tem 26 letras. Ele é composto por 26 letras. E ele, né? Tem, nessas letras, tem tanto as consoantes quanto as vogais. Certo? Então, é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. Certo? Se tiverem alguma sugestão de produto com alguma daquelas letras ali, vocês podem estar falando que a gente vai estar retomando na próxima aula. Tá certo, gente? A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.